Fala rapaziadinha do Travel Speech, que é um maluco? Rapaziada, antes de mais nada, pedido do Samuca, não pule os comerciais, ajude o Samuca DPK, manito, para rapaziada que é VIP, membro VIP, estou devendo aquela live com os membros VIP no chat participando, muito obrigado, muito obrigado a toda a família DPK, vou deixar aqui embaixo na descrição a caixa postal rapaziada. Então você quer mandar um presente, quer mandar alguma lembrança, quer mandar alguma coisa, a gente vai mostrar aqui no canal, igual a gente recebeu alguns presentes para Maria Valentina, um abraço para o meu amigo Spock, um abraço também para o meu amigo lá da Suíça que já mandou presente para a gente. Estamos juntos rapaziadinha, hoje vamos mostrar a parte 2 dos machos, são dois machos da Ohana com o El Toro, e se fosse você, qual você escolheria? São apenas dois machos da Ohana com o El Toro, que são simplesmente magníficos, assim como toda a produção DPK, manito, vamos para o vídeo, se é vídeo, é play maluco, é nóis! Fala rapaziadinha da Belinha, olha o tamanho que está esse neném gente, rapaziada, a mudança de lua acontece às 7h50 de amanhã, provavelmente os mutantes estão chegando ao mundo, é, cruza entre El Torito e Belita, O que pode vir nessa cruza? Imagina rapaziada, a ansiedade que eu estou, tá, porque, vou explicar para vocês, desse mix, pode vir cachorro black, pode vir cachorro blue, pode vir cachorro lilac, pode vir até um cachorro tri, nunca se sabe, pode vir um cachorro red, Então, a caixinha de surpresa, a nossa querida e lindicinha Belinha, o papai está com peguiça, com peguiça, olha lá rapaziada, olha o tamanho que está, vela rapaziada, é Belinha, coisa linda do pai, é, lembrando que a primeira escolha de macho, O Samuca aqui do DPK fez questão de não reservar para ninguém, né, para ver se nasce um gorilão azul, imagina, é, rapaziada, estamos aqui, no Dragon's Pet Carol, velho, Todo mundo lavadinho, todo mundo bacaninha, só tomando aquele solzinho marotíssimo, olha lá, solzinho marotíssimo, é, rapaziada, vou fazer uma pergunta para vocês, Vocês vão ficar com saudade desse canil aqui? Não é, porque logo logo, olha lá o monstro lá, olha o monstro lá sentado, e é monstrão, olha a Duda, olha a pose da Duda, Porque logo logo estaremos aí, acredito que até o fim desse mês, e estaremos lá no novo endereço, se Deus quiser, Ah, eu vou no sol, rapaziada, hoje o sol está filé, viu, ó, e aí, deixa aí no chat, vamos ficar com saudade da nossa, nossa antiga casa, desse, né, onde vocês já estão aí habituados, Mas lá vai ter muito vídeo bacana, muito vídeo legal, vamos levar o Euturo para caçar uns lagartos, vamos levar o Euturo para andar na terra, Esmigo, vai soltar todo mundo, o monstro, o monstro, o monstro, olha o tigre, olha o tigre, DPK, rapaziada, meu amigo de Emes, um abraço de Emes, O monstro está aí a caminho de Primavera do Leste, meu amigo de Emes, e temos um projeto, hein, entre monstro e Duda, é, tigre, Oi, monstro, e monstro, é aqui, rapaziada, é, só tigrão, ei, tigrão, vem aqui, pô, só tigreza, ô urso, ô urso, ô urso aqui, rapaziada, toma no sol, Fala, isso é um de bumbum, ei, tem vergonha, é, é, é isso aí, rapaziadinha, vamos para o vídeo, então, vamos apresentar para vocês, Os dois meninos, os dois meninos, os dois meninos, que eu vou falar um negócio aqui no vídeo, viu, meu amigo aí da segunda escolha de, de macho, né, do Euturo Calhana, Deu uma sumida no WhatsApp, eu falei, pronto, vou segurar um para mim, mas nunca sobra nada para o Samuca, né, rapaziada aí, DPK, é sem palavras, então o pessoal me pergunta muito, como é que faz para reservar um filhote, como que faz, ah, Samuel, porque nasce tudo vendido, Nasce tudo vendido, rapaziada, tem uma fila de espera, com reservas, na dúvida, chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui, tá ok, Para tirar todas as dúvidas, entre em contato com a gente, tamo junto, a grande família DPK, mano, filmar mais a Belinha, Ô, Belinha, se linda, cadê o meu gorilhão, cadê o meu gorilhão, que vai nascer, cadê o meu gorilhão, Codinho, que é, olha o tamanho da Belinha, rapaziada, ô, barrigão, ô, barrigão da Bela, coisa linda, Oi, nenê, oi, nenê, tamo junto, rapaziada, bora lá, vamos escolher, vamos escolher, vamos escolher, Altorito tá aqui, Altorito de padre maluco, paisito, da ninhada desses perritos, pero muy loco, manito, é nois. Fala, rapaziadinha do Crazy, sei, dona Somelita, sai aqui fora e tá com os filhotitos, na mão, madrita, de padre, olha a dona Léo, rapaziada, olha a dona Léo aqui, ó, é, dona Léo, cruzada no Space, fala aí, dona Léo, é, só alienígenas do passado, mano, só alienígenas do passado aqui, a dona Léo, na moral, rapaziada, começamos a desmontar as coisas aqui, ó, por isso que tá essa bagunça, ó, começamos a desmontar essas grades, lembra que aqui tinha uma grade, ó, agora tá, ó, sem grade nenhuma, estamos aqui, então vamos mostrar pra vocês, diretamente do TPK, aquele caninho mais bolado do mundo, se liga na pegada, monstro, rapaziada, vem com nós, vem com nós, tiozão, cola com nós, a Samelinha tá identificando ali os dois meninos, é, rapaziada, vamos filmar aqui, achar uma, olha o que você é sorrana, achar uma posição bacana, amor, começa a reclamar antes do tempo, não, olha lá, a cara da Samelinha quando pega os filhotes, teve um cara que, teve um cara que comentou isso, que acha engraçado a sua cara de dor quando você levanta os filhotinhos, rapaziada, aqui está, rapaziada, os dois molecote, amor, tem que segurar, cuidado pra não cair, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, pede ajuda aqui, dá ajuda aqui pra ela, vamos chamar aqui a contenção do programa, vamos chamar a rapaziada, aí, segura um, segura outro, vira os dois pra mim aqui, é, rapaziada, é só ursão, olha o tamanho do barrigão, olha o tamanho do barrigão, põe um do lado do outro, eles comeram muito, é, eles estão comendo pra caraca, velho, aí, rapaziada, um chocolate, naquela pegada, e o tri, é, DPK também produz tri, olha lá o tri, rapaziada, trizão e chocolatão, faz aquela parada com a orelhinha pra gente mostrar o desenho de cabeça deles, aí, vai pegar as morais, olha lá, aí, rapaziada, é só que tem que virar pra mim, aí, rapaziadinha, é, você é DPK, manito, ah, moleque, estão tremendo por causa de frio, cadê, pode puxar o meu, olha lá, você tá doido, você tá doido, põe assim, igual a Samira, olha lá, pega as duas, olha aí, rapaziada, olha o desenho, olha lá, aqui, olha, os ajudantes do programa, DPK, é, o trizão aqui, ó, é, o chocolate, e o tri, são os dois felizardos aí, dois felizardos, é, dessa ninhada aí, olha o desenho dos dog, rapaziada, não precisa nem, na verdade, cês tá ligado que o desenho é cabuloso mesmo, né, cabuloso, mostra aqui mais um pouquinho, vira eles de lado, pra gente dar uma comparada aí, bacana, bacana, ah, o tri, o chocolate é um pouco mais curto, tá ligado assim, fica mais fácil, acredito que o chocolate é um pouco mais curto, né, mas não tem escolha, rapaziada, não tem, os dogão aí é, olha lá, esse listrão, hein, que nome será, hein, que nome você colocaria nesses bição, o chocolate é um, ursão, olha isso, rapaziada, a gente tá doido, a gente tá doido, ó, aqui, ó, olha o tri, deixa eu ver o tri aqui, mostra o tri, mostra o tri, é, rapaziada, são os dois molecotes do DPK, amor, afasta pra ficar junto comigo, nenhum na frente, nenhum atrás, é isso, juntos, juntos, rapaziadinha, é, rapaziada, e aí, fala, qual você escolheria, ah, eu ia ficar na dúvida, viu, na realidade, rapaziada, é o seguinte, tri, é mais difícil de nascer aqui no canil, correto, mas não é todo mundo que é o fanzaço do tri, eu acho bonito também, mas não é uma questão assim, que eu escolheria apenas por ser tri, mas como os dois cães, tem um fenótipo, né, o que que é fenótipo, rapaziada, esse desenho, muito parecido, ó, esse desenho de cabeça, muito parecido, cadê o chocolatão, cadê o chocolatão, ó, então os desenhos são iguais, rapaziada, né, então aí tá os dois filhotes e macho, dos tutores, ficam aí à vontade, tá ok, tamo junto, rapaziada, coloca o Elimor junto, caninhada toda, que eu vou filmar pela grade, já deu pra ver bastante o desenho, e aí, aqui tá o Rana, a outra galerinha, olha lá, o outro machão, ó, o outro machão, a o Rana tá levando lá pra dentro, ela cheirando, ó, olha os barrigão de papai, é, rapaziada, cadê a nenezada, cadê a nenezada do papai, não, olha aqui, ó, a nenezada aqui, ó, olha o Elimor aqui, ó, você também é nenezada do papai, você é sim, é sim, é sim, você é rainha de pecar, vai lá, vai rapaziada, geral aqui, ó, olha o barrigão, olha o barrigão, você tá comendo, não tá? Aqui tá o Rana, o Rana, a nossa menina, man, nossa menina, chamada, manita, ó, vai lá, ó, Rana, gigantona, tamo junto, rapaziada, não se esqueça aí de ativar o sininho para as notificações, se você não está sendo notificado, diz, assina, assina de novo, desescreve, escreve de novo, tá ok, tamo junto, esse foi mais um vídeo aqui, ó, de pecado, samuca, mano, aquele lugar que aqui, ó, ó, uma prévia aqui, ó, uma prévia aqui, ó, ó, eita, eu tô falando aqui, uma linhada da marcha, pouquinho mais novo, são dois meninos, tá ok, eita, coisinha linda, olha que coisinha linda, rapaziada, é o seguinte, da cruza, dessa cruzona aqui, ó, que é a preguiça do El Toro, muito preguiço, papai, muito preguiço hoje, hein, rapazigão, dessa cruza aqui, rapaziada, que é a cruza qual, a primeira escolha tá reservada aqui pro Canil, tá ok, vê se nasce o gorilão aqui, gorilão azul do DPK, fazer companhia com o Esmigo, né, Belinha, fazer companhia com o Esmigo, papai, ó, é coisa linda, né, que cadela bonita, né, meu, nossa, a Bela é sensacional, sensacional, ó, muito correta, muito correta, o temperamento de todos é igual, né, rapaziada, não tem nem como, a Belinha é diferenciada, então, dessa cruza do El Toro com a Bela, não foi uma cruza que eu fiquei anunciando, pode ver que, acho que eu tô falando agora, ou um vídeo ou outro ao vivo, tá ok, essa cruza acredito que eu possa reservar, acho que mais um ou dois filhotes apenas, depois do restante, só após, minha Belinha, só após o nascimento, um borrigão, um borrigão de chininim, aqui é a nossa caixinha de surpresa, vamos ficando por aqui, pra não perder costume aquele, o drone do DPK está levantando o voo, mantenha seus cintos de segurança, e ativa o sininho maluco, até o próximo vídeo, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na TV Dragos, de Produções, seu canal interativo do mundo monstro, mais boladão da internet, e é nóis, segura o papai, que o papai tá doido, eu fui, mojoto, rapaziadinha do DPK, Na TV Dragos, collais,ада do Felipe Dragos, e é a fãe! É esse mesmo? Você está ouvindo? Tchau